O funcionário público solicita a vantagem indevida e o particular efetua o pagamento de uma quantia. Por exemplo, este não comete, este quem? O particular. Este não comete crime de corrupção ativa, pois o crime em epígrafe não traz o verbo pagar, mas somente os verbos oferecer, prometer vantagem indevida, assim somente o funcionário público comete o crime de corrupção passiva. Foi o que eu já falei agora há pouco, quando falamos da bilateralidade das corrupções. Se eu solicito, eu, funcionário público, solicito a vantagem indevida e o particular me paga, eu solicitei, o verbo solicitar, artigo 317, corrupção passiva, para o funcionário público. Agora, o particular, qual foi a conduta dele? Pagar. Pagar, meu filho, não tem uma corrupção ativa, lá é só oferecer ou prometer vantagem indevida. Legal? Então, ele não comete a corrupção ativa ainda. E aí, para fechar com chave de ouro, eu, minha vida inteira, desde quando eu comecei a estudar para concurso público, essa frase me acompanha. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Ayrton Senna é um cara que eu sempre gostei muito, sou fã até hoje, e essa frase tem tudo a ver com concurso público. Para você poder passar no concurso público aí. Se você quer ser bem-sucedido, o que é o seu bem-sucedido? Aprovação do teu concurso, do teu sonho. Não é isso? Precisa ter o quê para acontecer isso? Dedicação total. E sempre nessa dedicação total, buscar o seu último limite, dando o melhor de si. E é assim que você vai fazer estudando até você conseguir passar. Beleza? Gente, espero ter ajudado todos aí com o nosso curso de Direito Penal. A gente encerra ele aí. Tenho mais uma vez, agradeço a todos. Espero que tenha ajudado todos vocês aí. E vamos para cima ter a posse aí, né? Valeu, gente. Um grande abraço para todos aí. Fiquem com Deus.